O meu nome é Álvaro Justen, mas sou conhecido nas redes como Turicas. Então vocês vão encontrar principalmente Twitter, GitHub, como Turicas. Está aqui o meu e-mail, turicas.brasil.io E hoje eu vou falar sobre conciliação de dados públicos. Eu fundei uma empresa chamada Pythonic Café. Nesse QR Code aqui estão os meus contatos. Não sei se vai dar para ler, mas qualquer coisa depois eu passo para vocês pessoalmente, depois da palestra. E a gente trabalha desenvolvendo projetos de dados, principalmente dados abertos. Então o fruto desse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, tem a ver com os projetos que a gente vem desenvolvendo. Então, tentei sumarizar aqui em alguns tópicos, a gente tem pouco tempo, só temos meia hora, tudo que a gente vai falar. Primeiro eu vou mostrar alguns problemas ao cruzar bases de dados abertas. A gente tem vários casos de bases de dados que estão disponíveis por vários órgãos diferentes. E a gente tem problemas para identificar que um registro X, que está em uma base, é o mesmo registro, corresponde à mesma pessoa, por exemplo, ou empresa, ou, sei lá, candidato nas eleições, em outra base. Obviamente isso também acontece com dados privados, mas eu vou aqui dar os exemplos com dados abertos, porque são dados que podem ser usados livremente e são os que eu mais tenho experiência. Eu vou falar de alguns métodos também para resolver esse problema, mas eu tentei deixar aqui um passo a passo, justamente para quem também não tem tanta experiência, consiga acompanhar tudo. Já adianto que de tecnologia não tem nada muito complexo aqui, não tem rocket science, é mais na metodologia para entender o dado e traçar um processo para gerar a base para a gente poder fazer o cruzamento. E aí eu vou falar sobre o RLID, que é justamente essa metodologia que eu criei para fazer isso. Eu já estou envolvido com Python e com software livre há bastante tempo, mas com dados abertos, acabei me envolvendo um pouco depois. E nesse mundo dos dados abertos eu criei esse projeto chamado Brasil.io, que justamente tem como objetivo pegar bases de dados abertas, que já estão disponíveis, melhorar essas bases, fazer processos de limpeza, checagem, enriquecimento, e disponibilizar essas bases para facilitar o uso por pessoas que não necessariamente têm conhecimentos de programação, de análise de dados. E um dos pontos importantes dessas bases do Brasil.io é que elas justamente falam sobre coisas, como são bases públicas, falam sobre, por exemplo, gastos de deputados, pessoas que são sócias de empresas, empresas que foram fornecedores de uma campanha de um determinado deputado. Então elas têm muitos links, podem ter muitos links entre elas, mas nem sempre esses links são diretos. Porque, para você saber que o deputado X é sócio da empresa Y, não é uma chave primária única que você consegue fazer o cruzamento de maneira fácil. Só para vocês terem ideia das bases que a gente tem disponíveis, a gente tem algumas que a gente chama de estruturantes, são bases que vão, de alguma forma, ser cruzadas com várias outras. Principalmente se você estiver fazendo algum trabalho investigativo, controle social, e por aí vai, que é um dos usos dos dados abertos. Na base da Receita Federal, a gente tem o cadastro de todas as empresas do Brasil. São mais de 50 milhões de empresas, tem inclusive empresas não ativas. Essa base, inclusive, eu junto com alguns amigos, fomos responsáveis por liberar essa base, essa base era fechada antigamente. A Receita Federal, inclusive, queria que a gente comprasse essa base por meio milhão de reais. Essa foi a resposta inicial do pedido de acesso à informação que a gente fez. Mas a gente entrou com recurso e conseguimos, depois, receber pelos correios um pendrive com a base. E, desde então, a pressão aumentou e eles disponibilizam no site deles. Enfim, tem melhorado a cada dia. Hoje é um servidor lá que você baixa 20 kilobytes por segundo, mas não tem HTTPS nem nada, mas já está melhor do que um pendrive pelos correios. Três meses depois. Tem também os sócios dessas empresas, tem as atividades econômicas, enfim, tem várias outras coisas bem legais que dá para entender bem, até a dinâmica econômica do Brasil. E de poder econômico também. Do TSE, a gente tem candidaturas, doadores de campanha, gastos de campanha, tem muita coisa. Enfim, uma infinidade, tem votação, eu coloquei só os tópicos aqui bem diretos. No portal da transparência do governo federal tem muita, muita, muita coisa. Tem, por exemplo, sanções, empresas inidôneas e suspensas, acordos de alieniência, tem um monte de coisa bacana lá. Benefícios sociais também, enfim. Cada centavo público que foi movido de um lugar para o outro, você consegue encontrar uma base de dados que tem essa informação lá. Então, acho que tem um poder muito grande o fato de a gente conseguir cruzar essas bases. A gente, com a informação, olhando sobre o ponto de vista da base de dados em si, já tem muita coisa relevante, mas se você consegue cruzar, você aumenta muito as possibilidades, por exemplo, de investigação e por aí vai. Tem dados do IBAMA, enfim, tem um monte de coisa. Uma sintetização, talvez, desse conceito de cruzamento, eu costumo dizer que são os grafos. Aqui a gente tem, com certeza vocês não estão conseguindo ver quase nada, mas vocês devem estar vendo alguns pontinhos azuis, outros pretos e talvez alguns marrons. Os pretos são pessoas físicas, os azuis são empresas, pessoas jurídicas, e os marrons são candidaturas, enfim, de eleições de N e eleições diferentes. Esse daqui é o grafo da Odebrecht. A gente tem não só a empresa principal, mas as sócias dela, as empresas das quais ela é sócia, os sócios dessas outras empresas e por aí vai. Então, só checar se uma pessoa é sócia de outra em uma empresa, não é algo relevante se você, por exemplo, está fazendo uma investigação muito grande. Você precisa ver a rede de maneira completa. Só que essa rede está fragmentada, é tipo um quebra-cabeças. Eu sei que essa pessoa é sócia dessa empresa nessa base. Eu sei que essa outra pessoa se candidatou nessa outra base. Essa outra pessoa, por acaso, é sócia de uma outra empresa que tem essa primeira pessoa como sócia e por aí vai. Então, não dá para resolver isso de uma maneira já centralizada. A gente precisa pegar as bases fragmentadas e conseguir juntar para daí, então, fazer os cruzamentos, enfim, gerar identificadores que possam ser válidos independente da base de dados que você está trabalhando. E aí sim, conseguir, enfim, gerar, por exemplo, uma aplicação que exibe esse grafo. Sempre estou apertando errado aqui. Para quem tiver mais interesse, hoje vai ter uma palestra, inclusive, sobre grafos mais tarde. E a gente tem usado bastante o Agents Graph. Mas não é o tópico aqui da minha palestra falar sobre grafo diretamente. Mas o Agents Graph tem um fork e tem uma extensão para o Postgres que implementa a linguagem Cipher, que é conhecida lá porque foi criada pelo Neo4j e tal. Então, você consegue ter isso tudo no Postgres nativo ali. Enfim, é muito bom, recomendo para caramba. Depois vocês podem dar uma olhada. A gente desenvolveu um monte de projetos na empresa usando o Agents Graph. Aqui eu coloquei uns dados de exemplo, só para facilitar mais a compreensão aí. Mas imagina, por exemplo, lá em 2014, que as empresas ainda podiam doar para campanhas, que você quisesse saber, assim, quais empresas que doaram para quais candidatos. Então, você tem uma base, que é a base da receita. Você pode ter outras bases que referenciam empresas, por exemplo, a base de empresas que foram sancionadas de alguma forma. Empresas inidôneas, suspensas e tal, lá do Portal Transparência. E você tem a base do TSE de doação de campanha. Essa base... Desculpa, é, doação de campanha. A base de doação, ela está ligada internamente à base de candidaturas por uma chave. Que o TSE tem lá aquela chave, que é um ID do TSE. Que eles chamam de número sequencial. Que é um ID sequencial. A base das empresas, a gente já vai ter outros identificadores. Então, tem CNPJ, por exemplo, para alguns casos. Tem outros casos em que a gente vai usar outras chaves internas menores. Mas essas chaves, o problema é que elas não são, nem sempre são universais. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, foi a padaria manual limitada, por exemplo, tem o ID 233 numa base. e tem o CNPJ dela ali, guardado nessa base. Dessa maneira. Então, é muito comum, por exemplo, esses dados virem dessa maneira como está aqui. Você baixou o dado lá e o CNPJ está formatado. Você baixou uma informação de valor monetário, tem lá um R cifrão no meio da célula do dado. Então, você precisa fazer uma limpeza, para, por exemplo, cruzar com essa base aqui de dados que tem o CNPJ já mais limpo. Sem, enfim, nenhum caractere de formatação ali. Então, beleza. Para fazer isso, relativamente simples, acredito que vocês aqui já conheçam o inner join, e aí basta a gente passar, por exemplo, uma função de hash ali, ou uma função que vai fazer alguma limpeza, enfim. E aí, fez a limpeza nas duas colunas, você consegue fazer o join. Ótimo, tranquilo. Então, não é um join direto, só pegando os IDs e cruzando. Você precisa transformar, mas é algo que dá para fazer de maneira tranquila quando é esse caso. Nesse caso aqui, eu fiz um replace ali com expressão regular. E aí, eu, enfim, por cuidado, eu apliquei aos dois lados. No exemplo ali, o dataset, deixa eu voltar aqui. No exemplo aqui, o segundo dataset estava limpo, mas a premissa que eu tenho é nunca confiar no dado alheio. Sempre vai ter algum problema de inconsistência, uma coisa que segue um padrão até o meio da tabela e depois é outra coisa. Então, assim, se eu estou fazendo a operação em uma, eu prefiro fazer a operação nas duas para ter certeza, ter garantido de que vai funcionar. Então, deixei até formatadinho aqui para vocês verem que basicamente eu estou rodando a mesma função só nas colunas das tabelas diferentes. Beleza, com isso aqui eu resolvo, então, esse primeiro caso que é mais simples. E aí, se você quiser melhorar, enfim, você cria lá uma função, e aí eu chamei de clean aqui. Então, eu rodo clean num CNPJ, clean no outro e acabou, faço lá. Aí, quando a gente vai para a pessoa física, começa a complicar um pouco mais. Óbvio que não estou falando de coisas que a gente poderia fazer aqui porque a gente não tem muito tempo, mas, por exemplo, aqui, o ideal, pensando do ponto de vista da aplicação, talvez seja ter uma coluna com isso já computado. E talvez indexar essa coluna, enfim. Mas vamos lá. Para a pessoa física, já começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque muitas bases têm o CPF completo e algumas não têm. Tem o CPF mascarado. Só tem ali seis dígitos, do quarto ao nono. E aí, como é que a gente faz esse join com o CPF? Bom, a gente poderia pensar, vamos pelo nome. Então, tem aqui, eu dei o exemplo aqui, Álvaro Justen, tudo em maiúsculo, sem acento, como acontece em muitos casos. E aqui embaixo, Álvaro Justen, nem tudo maiúsculo, com acento e tal. Para eu cruzar os nomes, eu ainda assim tenho que fazer algum tipo de limpeza. Então, eu criei aqui uma função que não vem ao caso, chamada slug, que basicamente ela tira acento, põe tudo minúsculo, troca espaço por traço, tira caracteres especiais. E aí, se eu seleciono, então, o slug de Álvaro Justen, tudo maiúsculo, e de Álvaro Justen, não tudo maiúsculo, com acento, o resultado aqui é igual. Então, beleza, cheguei na minha função para fazer ali o negócio. Um pouquinho mais chato do que aquela expressão regular que eu coloquei lá, só que faz aquele replace, mas enfim, funciona. Beleza. Então, agora eu consigo usar o slug para fazer o negócio. Novamente, posso otimizar isso pré-computando esse dado, indexando e por aí vai. Só que a gente tem um problema. Existem 1.781 pessoas chamadas José Carlos da Silva, com CPFs diferentes, que são sócios de empresas no Brasil. Então, eu tenho uma colisão aqui. Não porque a minha função de slug está errada, mas porque eu usei um dado que não é único, o nome, nesse caso. E aí, como faz nesse caso? Eu não posso usar o nome, ou não posso usar só o nome. Mas eu não tenho o CPF completo na base. Em uma eu tenho, na outra eu não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso achar um mínimo múltiplo comum que seja único. Ou seja, colunas que existem nas duas bases, tem que existir nas duas bases, não dá para ter só em uma e não na outra. Então, tem que ser um mínimo múltiplo comum que juntando, organizando de alguma forma aquelas colunas, fazendo algumas transformações, isso tudo seja único. E aí, a partir disso, eu consigo sim fazer o cruzamento. Então, nesse caso aqui, eu peguei lá o Álvaro Justen, peguei aqui, esse não é meu CPF, tá, gente? Enfim, são dados fictícios. Peguei lá do quarto ao nono dígito do CPF e aqui embaixo, mesma coisa. Então, nesse caso, eu tirei os dígitos verificadores, tirei os primeiros dígitos e aí fiquei com isso. No primeiro aqui, eu consigo rodar o slug no nome e no CPF eu consigo limpar também, tirar ponto, etc. E aí, eu consigo, enfim, chegar nisso daqui, que é, digamos, um ID mais único do que só o nome da pessoa. Óbvio que alguém poderia alegar, mas você está tirando os três primeiros dígitos, então, existem mil pessoas, no máximo, que podem ter aqueles seis dígitos iguais ao CPF. Sim, mas a gente tem um bilhão de possíveis CPFs, desses um bilhão, se não me engano, só 263 milhões são utilizados e você precisaria não só ter os quatro dígitos iguais, mas o nome completo da pessoa igual também. Então, assim, se você chegar nesse caso, você está num caso muito específico e eu estou considerando que esse caso não existe, por enquanto, pelo menos pelo contexto aqui. E, além disso, é o que dá para fazer. Eu não tenho nenhuma outra informação que esteja em todas as bases de dados abertas que eu consiga adicionar mais unicidade, digamos assim, para esse conjunto. Então, nesse caso aqui, é nisso que eu cheguei. Beleza. E eu estou chamando esse aqui do meu novo ID. Então, esse é o meu ID que identifica a pessoa. Eu limpo o CPF, pego lá do quarto dígito, pego seis dígitos, ou seja, do quarto ao nono, coloco um tracinho e faço lá o slug do nome. Beleza? Então, com isso, eu coloquei aqui um exemplo, eu chamei de raw ID, que é o ID, um pouco mais cru, assim, que tem lá. 7, 8, 9, 1, 2, 3, traço, Álvaro, traço, Justin, na base de cima, e o resultado na base de baixo vai ser a mesma coisa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, não, 7, 8, 9, 1, 2, 3, Álvaro, Justin, estava lendo a linha de baixo. Então, com isso, eu consigo cruzar novamente. Então, só recapitulando. Como é que eu faço? Eu identifico a menor quantidade de colunas, que geram um valor único, crio uma função, que de alguma forma recebe essas colunas e gera esse raw ID, e aí, eu uso esse raw ID para cruzamento. Eu posso pré-calcular o raw ID, quando eu importar a base, por exemplo, num trigger, sei lá, numa generated column, enfim, posso indexar, posso indexar, não a coluna, mas a transformação. Dá para isso, e eu acho que vocês sabem. Postgres resolve. Qual que é o problema com essa abordagem? Os raw ID de objetos diferentes, eles vão estar em formatos diferentes. Então, por exemplo, pessoa física vai ser uma string de tamanho variável. Eu não sei exatamente quanto que vai ter. eu sei que tem no mínimo sete dígitos, são seis, o CPF mais o traço, mas o nome da pessoa pode, enfim, tem pessoas com muitos sobrenomes, que inclusive quebram alguns sistemas aí que tem limitação de caracteres. Pessoa jurídica, eu poderia guardar no Big Int, se eu considerar que, por exemplo, eu não quero os dígitos verificadores, eu não quero saber se é matriz ou filial, então eu posso cortar aquele mil ao contrário, e eu ficar só com os oito primeiros dígitos, eu consigo guardar isso no Big Int. Então eu tenho um problema aqui, se eu, por exemplo, numa base de dados quiser referenciar tanto uma pessoa física quanto uma jurídica, eu estou falando de dados em tipos diferentes para começar, enfim, e que não se falam ali entre si. Então a solução é passar esse raw ID por alguma função de hash que resolva esse problema, que tenha uma saída consistente com relação ao tipo de dado, mesmo tamanho, etc. E aí foi assim que eu criei essa metodologia que eu chamei de URL ID. Então em vez de criar qualquer raw ID, qual que é a minha sugestão para quem tem esse tipo de problema que eu já tive bastante nessas bases? Primeiro você define uma base para ser tipo o seu namespace. Então eu coloquei aqui id.brasil.io que é o sistema de identificação de identificadores do Brasil.io Daí você define um slug para a sua entidade. Então nesse caso eu quero representar pessoa física, person. Beleza. Defino como o raw ID vai ser criado. Então no Brasil.io para gerar o raw ID de pessoa física eu vou fazer esse processo que eu já mostrei para vocês. Faço o slug, lá, faço o clean do CPF, enfim. Por aí vai. Daí você gera então uma URL. Aqui nesse caso eu coloquei id.brasil.io barra person barra v1 que é a versão 1 desse tipo de identificador barra e aí depois tem lá o CPF traço slug do nome da pessoa. E aí eu pego essa URL e eu passo pelo algoritmo o ID versão 5. Muita gente conhece o ID versão 4. O ID versão 4 ele gera o ID aleatórios. São universais porque 2 elevado a 128 possibilidade de colisão se você seguir os métodos lá direitinho de geração de acordo com a especificação provavelmente você não vai ter colisão. Mas são aleatórios. Qual que é o problema de gerar o ID versão 4? Se você tem digamos que eu tenha lá o Álvaro com o CPF tal e eu gero um ID versão 4 para ele eu tenho então que ter uma base central que eu falo que aquele nome com aquele CPF parcial tem aquele ID. Então eu vou precisar ficar consultando essa base toda hora que eu quiser saber qual é o ID do Álvaro. Dessa maneira aqui eu de maneira totalmente offline sem precisar contactar um sistema central eu consigo gerar essa URL e gerar o UID e aí se por acaso eu tiver que me comunicar com outro sistema dado que a gente segue o mesmo método a gente vai chegar nos mesmos IDs. e que obviamente se não tiver nenhum bug no código da aplicação também porque pode acontecer. Mas enfim se não tiver nenhum problema a gente vai chegar nos mesmos IDs de maneira independente. Obviamente isso tem que ser pré-acordado de que a gente vai usar a entidade do tipo person definida aqui no Brasil.io blá blá blá. Então no Postgres é muito simples fazer isso por isso que eu falei que não tem rocket science aqui não tem nenhuma super nova tecnologia. É colocar lá a extensão do ID e chamar uma função passando a URL. O grande problema aqui é justamente você chegar nessa conclusão de que beleza eu preciso então ter um padrão para gerar essa URL para daí sim acordar entre os sistemas e conseguir fazer isso. Em Python import o ID enfim quase que a mesma coisa muda a sintaxe ali mas enfim é mais ou menos a mesma coisa. Então pelo fato de o ID já estar disponível em qualquer sistema você consegue fazer isso de maneira muito simples. Então algumas características aqui né só recapitulando é uma metodologia para gerar esses identificadores universais então de maneira que se por acaso vocês têm dados de pessoas físicas no sistema de vocês e vocês querem consultar alguma base do BrasilIO por exemplo dessas pessoas físicas você não precisa ter o CPF completo dela você não precisa ter um monte de coisa tendo só essa receita de bolo você consegue gerar esse ID procurar lá e no BrasilIO todas as bases que de alguma forma tem aquela pessoa física referenciada você vai conseguir ter acesso a isso. E não só o BrasilIO estou falando BrasilIO mas qualquer sistema que de alguma forma tenha isso e obviamente você não precisa usar a minha definição de pessoa física se você tem o CPF completo você pode ter uma outra definição sua e aí dado que o seu sistema trabalha dessa forma tem outro sistema talvez de uma outra empresa que trabalhe dessa forma também você consegue se falar sem ter problema sem precisar ficar fazendo requisição em API e tudo mais. Então o formato final não depende do tipo de objeto isso aqui também ajuda a gente consolidar dados então eu tenho alguns dados de pessoa física lá do TSE que tem por exemplo data de nascimento e aí em uma outra base de dados eu tenho uma outra informação da pessoa que não tem na base do TSE então como eu falei é um quebra-cabeças eu tenho dados de pessoa física num lugar dados de pessoa física no outro dados de pessoa jurídica em outro e por aí vai então eu consigo com essa metodologia gerar os IDs para essas bases e depois conseguir juntar essas bases e eu consigo ver olha o nome dessa pessoa aqui ela sei lá se candidatou em 2014 então eu sei que esse nome que eu tenho para essa pessoa é válido para 2014 pode ser que essa pessoa tenha mudado de nome porque casou sei lá então eu consigo até detectar algumas mudanças ao longo do processo ou seja eu posso ter também versionamento de dados dado que eu consigo obviamente gerar o ID único o exemplo do nome foi um exemplo péssimo porque o nome faz parte da geração desse ID aqui mas se qualquer outra característica da pessoa mudar ao longo do processo você consegue também identificar então você consegue gerar tudo offline isso que eu já falei e aí só para vocês saberem lá no Brasil a gente tem quatro tipos de entidades disponíveis que a gente está cada vez mais ampliando enfim colocando nas bases uma de pessoa física que eu já falei aqui é um pouquinho diferente do que eu coloquei ali para vocês porque tem casos em que o CPF não vem com os dígitos zeros à esquerda enfim tem que completar ali o CNPJ é a mesma coisa para a empresa daí tem para a filial da empresa muitas vezes a gente não quer saber dados de cada filial da empresa a gente quer saber da empresa por quê? se a pessoa é sócia de uma empresa ela é sócia também de todas as filiais não tem como ser sócio só de uma filial da empresa então a gente pode representar a empresa e todas as filiais matrizes filiais como uma coisa só mas tem casos em que é importante ter as filiais também e aqui candidatura também a gente usa ali o ano da eleição e o número sequencial do TSE eu não uso só o número sequencial do TSE porque sei lá se o TSE vai mudar esse número sequencial para ser sequencial por ano e não sequencial por qualquer outra coisa historicamente sequencial então eu preferi separar pelo ano da eleição ok? um minuto eu já estou fechando então aqui para gerar o que eu faço? eu crio em geral funções no propostures em que eu passo aquelas colunas lá e aí essa função já gera o ID para mim que no fim das contas vai só chamar ali a função do ID aqui tem uma barrinha aqui de rolagem mas basicamente é tudo aquilo que vocês já viram nos outros slides então aqui tem um exemplo rodando ali chamando essa função passando o CPF com traço com asterisco e tal e aqui a gente vê que o resultado é o mesmo eu tinha colocado um exemplo real aqui eu vou deixar rodando tem alguém aqui de São José dos Campos que mora aqui ah legal depois então eu mostro para vocês os resultados aqui mas basicamente aqui eu estou fazendo um join entre a tabela de sócios e de candidatos e aí eu peguei os candidatos de 2020 que foram eleitos então tem um error aqui embaixo então estou pegando opa estou pegando aqui São Paulo São José dos Campos eleito ano 2020 e aqui eu faço o join como eu já pré-computei esses IDs é só fazer um join bem simples bem tranquilo bem direto tudo indexado vai estar tudo funcionando ali futuro padronizar tudo isso que a gente já fez no Brasil IO enfim está usando em vários projetos deixar isso mais claro mais bem documentado essa acho que é a primeira aparição pública disso daqui que eu estou falando a gente apesar de ser muito simples a gente pode também criar bibliotecas para facilitar quem precisar usar a gente quer também criar uma especificação estruturada ou seja um arquivo que defina nesse namespace aqui são essas as entidades que eu defino para que vocês possam reutilizar de maneira mais fácil importar em sistemas ferramentas também para facilitar o armazenamento desses dados inclusive Fabrício já me deu uma mão nisso logo logo a gente vai ter alguma coisa nesse sentido também então se eu quero montar o meu quebra-cabeça pegar dados de pessoa física de uma base de outra gerar os IDs juntar tudo numa tabelona e saber para aquele ID quais são os dados mais novos que eu tenho quais são as colunas que tem as informações mais novas eu consigo também fazer isso e maior integração também entre os datasets do Brasil tem várias bases lá que ainda não tem IDs específicos por exemplo a gente tem pessoa física tem empresa mas não tem talvez o ID de um órgão do governo que talvez facilite também fazer esse cruzamento a gente vai fazer mais essa integração meu tempo acabou e não sei se eu tenho tempo para dúvidas mas agora é a hora do almoço então vou ficar por aqui obrigado pela atenção pessoal do almoço